O DINOSAURO O DINOSAURO O DINOSAURO Olá e bem-vindos ao jogo Adivinha o Dinossauro do Jurassic World apresentado pela Imaginext. Qual é o nosso dinossauro secreto de hoje? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar! Este jogo de adivinhação dinossáurico está repleto de pistas. Se seu grande cérebro usar, não tem como falhar! O nosso amigo dinossauro de hoje possui quatro qualidades que vocês podem ver. As longas cabeças e faces desse dinossauro ajudavam a caçar, nadar e perseguir. Ele meio que se parece com um crocodilo. Eles podiam caminhar sobre a terra ou nadar na água por um tempo. Com dentes afiados e retos, eles caçavam peixes esguios. E possuíam uma enorme espinha e uma longa cauda para chicotear. Agora que vocês viram algumas qualidades deste dinossauro, vamos descobrir quem ele é. É hora da pista! Aí vem os dinossauros! Um, dois, três, quatro! Vocês podem diferenciá-los? Vamos explorar! Estamos procurando um dinossauro com dentes retos e afiados. Vocês veem um dinossauro com dentes retos e afiados? Sim! O nosso dinossauro secreto de hoje tem uma grande espinha nas costas. Vocês veem um dinossauro com uma grande espinha nas costas? Isso! Bem ali! E por último, o dinossauro que estamos procurando tem uma cabeça que se parece com a de um crocodilo. Que dinossauro tem uma cabeça que se parece com a de um crocodilo? Aquele ali! Uau! Eu já sei! Se nós juntarmos as pistas... O dinossauro que estamos procurando é... Um espinossauro! Acredita-se que o espinossauro é o maior carnívoro conhecido. O que significa que estes dinossauros eram grandes fãs de carne. Restos de peixes já foram encontrados nas barrigas dos esqueletos de espinossauros. Logo, eles podiam nadar na água e caminhar sobre a terra. Super legal! Alguns cientistas creem que a sua grande espinha funcionava como uma barbatana de tubarão. Era um sinal para que os seus inimigos recuassem quando o vissem se aproximando na água. Oh-oh! É melhor ter cuidado! O nome dele significa lagarto espinho. E estes gigantescos dinossauros podiam chegar a 18 metros! Esse é o tamanho de três elefantes! Uau! Isso é que é um dinossauro grande! Vocês conseguiram! Acertaram o encheio e chegaram até o fim! Vejo vocês na próxima, amiguinhos! Obrigado por me ajudarem a jogar Adivinha Dinossauro do Jurassic World apresentado pela Imaginext!